Tá aí a churrasqueira Beleza? Teste da fumaça ok, não vai pro quarto E o teste da carne também Só o meu aí, ó Tá aprovado mesmo aí o negócio Muito bom, eu gostei Primeiríssima Aí a fraldinha A brasa Um abraço e segue no canal Um abraço e segue no canal